Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mas isso aqui é zona nossa, isso aqui não é zona sul E quem não fizer barulho vai morrer com o pau no cu Eu fui puxado pra batalha e não mando papo torto Achei que ia batalhar e mutando pra chutar cachorro morto Essa barulha como é que eu faço, vai tentar puxar flipada Mas como que num rap tu arrima é elaborada Então aqui seu infeliz, enquanto se ternando teu esquadrilho Coringa me interna e machado de Assis Sacasse como é que aquilo improvisado Machado de Assis e com o machado teu pescoço é arrancado Ei, falou até de cachorro demente É cachorro minha rima que é quente E aí, sabe? Vai chegando, manipulando É cachorro aqui no free, eu sou cachorro magro E aqui mano eu nunca vi, se passei é life Isso é freestyle louco, tu já toma pipoco E aí nunca nem vi Mas agora eu faço na improvisação Porque meu rap causa adrenalina Cachorro magro da Shaolin Porque ele desacelera o coração Ei, lataria, cê não embrasa Não é cachorro, eu te quebro, você vira lata Lataria, cê não me quebra, cê não me pebe teu corpo Lataria, 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 carai Lataria, deixa eu te falar Lataria, se você fosse insuficiente Me matar Sacasse como é que aqui vou te falar Mas também insuficiente virar saco de pancada Vim pra batalha pra me apanhar Saco de pancada, é saco Cê me der Eu vou te quebrar, né Cris? Saco ou man, né? Ooooooooooooooo Puta faca Chegueu Segueu Da la cuca Que cala a f*** R-A-P R-A-P Eu digo R-A-P R-A-P Eu digo R-A-P R-A-P Eu digo R-A-P E quem não fizer barulho nessa porra vai morrer Aqui na rima não se envolve, até porque não é jogo Islã rima, eu peço e stop Você fala até de cachorro, né irmão? Eu vou te acertar com minha pistola e vai ser quadro dog E aí, deixa que ficar agora O cara já chega no bando e truta se você não comemora Meu mano, cê é o Islã Só que mano, se o papo é freestyle, DH já brinca, curte Várias fitas, cê pode ser o Islã, mas vai virar meu fã Tá mais paisano? Falou em bulldog, mas aqui você nunca respeita Aqui é favela, aqui é zona norte, hoje eu te mato com o famoso canela seca Sacate como é que eu falo, que a rima já te intercala E cê falou de bulldog, MC não chega e te cala Então, sacate na rima agora que eu sou sem seito É bulldog, eu te matei, sou mais agressivo, me chamo e chapei Sacate como é que agora eu te digo, já que eu sou chapei Agora nem adeus é você, eu ia apelar pra São Benedito Eu fiz a poste lá e me foda, eu sou sagaz Ele falou de chapei, eu mandei a rima, ele falou chapei demais Agora eu fui no trocadilho, que o cara já tá no trilho Da benção, tu é meu filho Deixa eu te falar, então, agora fazendo freestyle Claro, sigo na função, porque o rap é bom, eu tô de prontidão Se eu fosse meu pai, eu me arrependeria Ei, tá Deixa eu te falar, porque nesse freestyle agora eu mostro que eu sou prático Bora fazer assim, nessa batalha tu é animal feroz Eu sou humano, sou Mike Tyson, agora tu leva o nocaute e sou arrombado Vai pro segundo rap, ei Tu é fusão, é meu pai, se fuder, se eu já tirei o teu nome, eu vou chegar